Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje eu irei te mostrar como gerar o QRPIX de forma simples e rápida através do banco Inter, ok? Mas antes, se você gosta desse vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, ok? E vem para o vídeo! Bom pessoal, logo após ter logado aí o banco Inter, você vai vir na opção PIX em seguida tem a opção Pagar e Receber, né? Você vai dar um toque aí em Receber O próximo passo, você vai adicionar o valor que você quer estar recebendo na sua conta Nesse caso aqui, irei colocar R$ 1.300 E aqui você tem a identificação opcional, né? Você pode identificar aí a transação, o que você está fazendo E tem também a descrição, né? Que você pode descrever para quem vai esse pagamento, ok? Mas é opcional, ok? Vou colocar aqui, é, Pagar Fatura Inter É, coloquei aqui, Pagar Fatura Inter, né? E aqui abaixo você vai vir na opção Continuar Em seguida vai aparecer as minhas chaves aleatórias Que é na qual eu seleciono aqui para fazer a utilização Vou deixar aqui na primeira mesmo e vir em Continuar Lembrando pessoal, que vocês podem selecionar qualquer chave, ok? Seu e-mail, número do telefone, CPF e também a sua chave aleatória Aí você vai vir aqui na opção Continuar Pronto galera, em seguida já está disponível para você O seu QR Pix, né? Para você fazer suas transações aí É, no valor de R$ 1.300,00, né? Você pode estar recebendo através dessa chave, é, QR Pix, ok? E agora eu vou estar abrindo aqui o outro smartphone Beleza pessoal, QR gerado com sucesso, né? E a partir de agora você pode fazer suas transações, né? Envia aí para estar recebendo esse valor Vou estar testando aqui, né? Para ver realmente a ANSI está ok, né? É, vocês viram ali meu saldo que era R$ 23,00 Agora eu vou vir aqui no outro smartphone Na opção Boletos e Tributos É, vou clicar na opção Scanner E em seguida eu vou abrir a opção Pagar com código QR Pix Aproximo aqui do celular O outro aparelho aqui já leu, né? Já identificou aqui o tipo de transação E aqui em seguida, né? Ah, vou estar clicando na opção Pagar, né? Do outro smartphone O pagamento está sendo processado Pronto galera, vocês podem ver aqui, ó Pix recebido Você recebeu um Pix no valor de R$ 1.300 Acesse o app e confira Vou voltar aí para ver realmente, né? Se já está disponível o valor Beleza galera, o valor já é disponível, né? Vocês podem ver aqui Tinha R$ 23,94 E agora ficou R$ 1.323,94, ok? Muito simples e rápido, tá bom galera? Espero ter te ajudado aí Como gerar o seu QR Pix Do Banco Inter, ok? Não deixe de se inscrever no canal Ativar as notificações E deixar um like bem forte nesse vídeo Para fortalecer, tá bom? Um forte abraço a todos E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! Tchau